Brigitte Bardot no auge do cinema para o teatro As pinturas de Van Gogh em um longa de animação E um novo clipe de Xancute gravado no Brasil Bem-vindos ao Metrópolis A Brigitte Bardot envelheceu antes dos nossos sonhos, disse Tom Zé. Coitada da Brigitte Bardot, que era uma moça bonita, mas ela mesmo não podia ser um sonho que nunca envelhece. Ser um mito tem um preço bem alto, né? A atriz francesa Brigitte Bardot, nos anos 60, era alvo da mídia. Linda e não tão bem comportada, ela sempre atraiu multidões. Uma peça em São Paulo coloca a musa dentro de um apartamento de um desconhecido. Na verdade, o camareiro do hotel que ela estava hospedada no Rio de Janeiro. Ela foge do mundo e estabelece uma relação com esse homem por algumas noites. O que eles conversam? Os atores do espetáculo, com amor, Brigitte, estão aqui para contar para a gente. A Bruna Tede e o André Corrêa. Olá! Tudo bem? Tudo, e você? Mas que argumento legal, né? Pois é. Brigitte Bardot dentro de um apartamento, fugindo da mídia e da pressão. E foi inspirado em algo que aconteceu mesmo no Rio de Janeiro, na década de 60? Exatamente. A viagem dela a Búzios ficou muito conhecida, né? É verdade. Em 64. Todo mundo sabe dessa história. Búzios, inclusive, ficou mundialmente conhecida por causa dessa viagem. Só que pouca gente sabe que antes dela ir a Búzios, quando ela chegou no aeroporto no Rio, a pista no Galeão estava tomada de fotógrafos e fãs. Ela se assustou com aquilo, ela estava achando que viria para cá para ter um pouco de paz. E foge. Aí ela fugiu e ficou quatro dias trancada num apartamento. Ah, e aí a partir daí... É, e quando a gente descobriu que isso tinha acontecido, que a gente teve a ideia de falar sobre ela, queria falar sobre algo que aconteceu aqui no Brasil, começamos a pesquisar. Quando a gente viu essa história, falou, não, é sobre isso que a gente vai falar. O que aconteceu nesses dias? Nós, você está falando aí, é o diretor, o Fábio Ock, é isso, né? Isso, é um projeto meu e dele. É, e aí vocês pediram um texto para o Franz Kepp. Exatamente, foi a primeira pessoa que veio, assim, a nossa mente, porque ele já tinha feito uma peça sobre a Camille Rodin, sobre a Camille Rodin, né, o Camille Rodin, que tinha feito bastante sucesso, que a gente gostava, então a gente achou que pudesse ter uma conexão bacana aí para escrever. E aí ele fez essa pesquisa e começamos. Olha só, a gente está vendo aí cenas do espetáculo. André, imaginem você ficar quatro noites com a Brigitte Bardot? Então, né, esse texto, essa ficção, na verdade, criada pelo Franz Keppler, criou esse link entre uma situação real e uma situação fictícia. Quer dizer, o que ele cria? Ela realmente ficou, quando ela chega no Rio, quatro dias num apartamento e, na verdade, era um apartamento de um amigo, do namorado dela. E daí ele criou essa situação como se ela estivesse no Copacabana Palace, cercada por jornalistas, por fotógrafos e acaba cruzando lá dentro com esse camareiro, que é um camareiro do hotel, e ele vendo ela nessa angústia e ela querendo buscar um pouco de paz, acaba levando ela para a casa dele. E ele é um super fã da Brigitte Bardot. Assistiu todos os filmes, acompanhou. É uma fã de cinema, né? É. Então, ele tem essa relação também de um fã com a sua musa, com a atriz que ele gosta muito. E eu acho bem bacana o texto, que retrata justamente isso, esse caminho da pessoa que tem uma visão mítica dessa mulher e começa a conhecer a mulher real, a humana. É, atrás desse mito, né? É, e daí é todo esse processo entre os dois, dos dois irem se conhecendo, ele conhecendo quem ela é. Ele vê ela escovando os dentes. É, a mulher real atrás do mito, né? É, porque sempre existe, né? É. Claro, né? Nós estamos aqui, ó, cercados por Merlin, que é outro mito também e que sofreu muito por isso, né? É, sofreu. A diferença é que eu acho que a Merlin morreu, né? Então, a gente fica com essa imagem dela. A Brigitte, como ela ainda está viva, as pessoas lembram muito dela hoje em dia, né? Velha, sem plástica, enrugada. É, a gente começou, inclusive, com a música do Tom Zé, que na peça também ela aparece justamente por isso, né? A Brigitte, ela envelheceu os nossos sonhos, não. A gente continua sonhando com aquela mulher linda, deslumbrante, de parar o trânsito. E isso deve ser angustiante e devastador se não está preparado, né? Envelhecer, para a gente, já é uma... é para todo mundo. Imagine ir para uma musa. Pois é. Se ver, né? Para essas pessoas que trabalham com a imagem, se ver na tela envelhecendo. Que discussões tem aí atrás da peça, hein, nesse texto? Da privacidade, talvez? É, a principal questão da peça é sobre invasão de privacidade. Tanto é que a nossa montagem, ela tem câmera de segurança pelo palco inteiro. Então, a gente... eu estou virada de costas, mas tem uma câmera aqui no meu rosto, que está passando um telão atrás, mostrando. Lá fora, quem está passando no MASP, vê no saguão ali, vê também o que está acontecendo dentro da peça. E quem está na peça, vê o que está acontecendo lá fora. Então, a gente fez uma brincadeira desse olhar dos fotógrafos, das câmeras de segurança, que não estão só, hoje em dia, nas celebridades, né? Não, não. É, às vezes a gente dá bastante material, né? Para o mundo, né, André? Hoje, né? Do Facebook, o Instagram, o Snapchat e por aí vai, né? Mas eu também fico pensando que, além da privacidade, tem uma questão de solidão, né? O seu personagem é um personagem solitário? Ele é. Eu acho que um pouco, talvez, os dois sejam, de uma forma ou de outra, né? Os dois são, né? É, porque a gente, né, eu sou ator, ela é atriz, a gente vive esse mundo, né? E, às vezes, as pessoas acham que você se tornar uma celebridade, ficar muito famoso, é um lugar onde você vai ter muitos amigos e vai se relacionar com muita gente. E, na verdade, o que a gente vê não é nem uma opinião minha, né? O que você vê como resultado na grande maioria das pessoas que chegam nesse lugar é um isolamento muito grande e você ter que lidar com a solidão. Então, às vezes, tudo que a pessoa imagina que você é, na verdade, não é bem assim. No caso da Brigitte, por exemplo, ela foi muito traída pelos amigos, por amigos, por funcionários. Então, ela também acabou tendo um comportamento mais recluso porque ela se decepcionou muito, né? Não sabia em quem confiar. Claro, porque aí as pessoas olham como uma oportunidade para algo, né? E a pessoa também fica meio paranoica porque não sabe quem está se aproximando por um motivo realmente humano, um motivo real ou porque tem algum interesse por trás também, né? Querendo alguma coisa. Ela se sente, a Brigitte se sente muito sugada, muitas vezes, pelos amigos. E esse sentimento que está na peça, né? Sim. Está muito na peça. A gente tem um trechinho. Ah, vamos ver. Vamos ver. Deu para ver um pouquinho do cenário? O cenário que a gente faz uma brincadeira, assim, meio um estúdio. É um apartamento, mas também tem elementos do cinema nesse apartamento, né? É, aliás, além dessa questão da invasão de privacidade, tem a questão do cinema muito presente, né? O cenário, na verdade, é quase como se fosse um apartamento, mas também é um set de filmagem. É, é. E as projeções têm as câmeras de segurança, mas tem projeções gravadas também anteriormente que dialogam com a ação que está acontecendo em cena. A gente tem uma grua em cena e a gente faz uma cena ao vivo. Ah, que legal. É, as linguagens estão todas misturadas. Sim. E para a gente lembrar a Brigitte Bardot no cinema, a gente separou um trecho para vocês também. Ah. A gente tem um trecho para vocês. A gente tem um trecho para vocês também. Olha, hoje, faz 25 anos da morte do Serge Gainsbourg, que foi um dos namorados... Famosa música. Exatamente, um dos namorados da Brigitte. Sim, um dos, sei lá quantos, né? Um dos muitos namorados de Brigitte Bardot, chegaram a gravar juntos, tem um álbum lindo deles dois, né? Você deve ter pesquisado bastante, né? Eu pesquisei, li muito, vi todos os filmes, mas é importante a gente dizer que essa peça não é uma biografia, né? Então, o nosso compromisso não foi de retratar a Brigitte Bardot, até porque a gente já começa pela língua, né? Se fosse para fazer uma imitação dela, já ficaria muito difícil fazer em português. Então, essa peça, a Brigitte dessa peça, tem a energia dela, tem o estado de espírito dela, né? E a beleza dela, vou te elogiar, vou elogiar, amiga. Isso é muita maquiagem, muita maquiagem. Aliás, tem uma composição maravilhosa da atriz e do nosso Beto França. É, o visagista. Que é o nosso visagista. Que fez milagre com a minha boca, que eu não tenho. Tem uma curiosidade que quando começou, a gente tirou fotos dela caracterizadas como Brigitte Bardot, e fomos mandando para a assessoria de imprensa. E daí, quando eles receberam, eles falaram assim, nossa, mas não pode colocar a foto da Brigitte Bardot, porque tem os direitos, assim, achando que ela era a Brigitte Bardot mesmo. Bom, né? Não é muito bom isso? Bom, eu queria agradecer vocês, Bruna e André. O espetáculo está lá no MASP. No Pequeno Auditório. No Pequeno Auditório, sexta e sábado, às 21h e domingo, às 19h. Isso mesmo, fica o convite. E aí, a gente também queria só falar que a cada um ingresso vendido, a cada ingresso vendido, um real é doado para uma instituição de caridade, a pedido do nosso patrocinador, que é a Nextel. E o que mais? Que é legal isso. A gente fica até 29 de maio. Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. É um prazer. A gente espera você lá. Ah, eu tirei. Está em produção o primeiro longa-metragem de animação feito completamente de pinturas. Love Vincent, como já diz o nome, é uma homenagem ao holandês Vincent Van Gogh. E utiliza a mesma técnica do pintor. Para cada segundo de filme, são necessárias 12 pinturas a óleo. Por isso, a equipe de produção, que é polonesa, está selecionando ilustradores para trabalhar no projeto. O site é esse que está aí na sua tela. É joinlovingvissent.com. No site também todas as informações. A estreia do filme está prevista para o mês de agosto. O site é o site é o site, o site é o site. O site é o site. A CIDADE NO BRASIL O diretor que retratou o São Paulo como poucos, mas também publicitário e homem do teatro. Luiz Persson é tema de uma ocupação no Itaú Cultural. Visitar a exposição é conhecer o processo criativo de um paulistano da gema, Luiz Sérgio Persson. Filmes, depoimentos de amigos, entrevistas, poemas e contos que ele escreveu, livros que ele gostava de ler e também muitos rabiscos dele. Todos os materiais originais da época tem alguma anotação dele. Não importa o que seja, a gente já tinha um rabisquinho lá. É porque não sei o que tá, precisa de um do lado. Como vocês podem ver aqui, olha, esse aqui é um roteiro do Orquestra de Senhoritas, que ele traduziu, adaptou, mas ele mesmo ainda ia lá, segundo bloco da Iotap, me faz pensar. Ele mesmo mexia com os diálogos, não gostava, via que na boca dos atores não dava certo, ele punha uma outra coisa. Orquestra de Senhoritas foi um dos grandes sucessos que Persson dirigiu e levou para os palcos no teatro que ele próprio fundou. Com Paulo Goulart e Neila Torraca no elenco, hein? E quem passou pela abertura da Ocupação assistiu a uma releitura dessa comédia envolvente, que ainda é super atual. Regina, aqui na Ocupação, eles fizeram um trabalho maravilhoso. Essa era a frente do Teatro Augusta? Era exatamente isso. E tinha esse clima, essa coisa meio escura, as paredes escuras, uma caixa preta onde as peças e os espetáculos se sobressaíam. O teatro foi a porta para o Persson nas artes? Ele começou ainda no colégio, ele montou uma peça. Muito interessante que a pesquisadora da Ocupação descobriu uma notícia de jornal, ele com 15, 16 anos, já tinha virado notícia de jornal como numa peça. Não era amadora, mas estudantil que ele já estava fazendo. Foi por aí que ele entrou. Quando você olha a filmografia dele, também é uma filmografia que é de um cineasta que passeia, que experimenta aqui. É, experimenta, né? Exatamente. Que ousa. No Cassie Jones tem essa cena do teatro de revistas, que eu acho super bem filmado. A Sandra Breia está linda, maravilhosa, cantando. Nos naves tem aquela cena do tribunal, que eu acho super bacana, filmado de uma maneira, assim, brilhante, com muita economia de meios, mas ele consegue traduzir a tensão daqueles julgamentos. Também repudiem a impostura dessa violência. É um filme fortíssimo e eu acho que marcou a mim e toda a minha geração, né? E determinou, em parte, a minha postura cinematográfica também, né? Que foi bastante política. Eu trabalhei com ele para um filme publicitário que ele fez. Eu fiz a câmera desse filme. E tem um aspecto muito engraçado, interessante, que apesar de ser uma publicidade, ele quis fazer com um som direto. Ele queria fazer um cinema verdade dentro de uma publicidade. É uma coisa característica do Persson, né? Ele queria ir contra o sistema. Um sistema também questionado no longa de maior sucesso, São Paulo, Sociedade Anônima, um clássico do cinema nacional. Ele não se prendia a um gênero ou a um estilo. Então, por exemplo, se ele fez sucesso com São Paulo S.A., o primeiro filme, no segundo filme ele não procurou repetir. Ele era simplesmente um cara livre. Era um cara multimídia, muito antes desse termo, inclusive, existir, né? A intimidade dos principais difusores do butô, da dança butô, ganha as páginas de um livro. Kazoo e Yoshito Ono, do fotógrafo Emílio Luizzi, têm imagens de todas as passagens da dupla japonesa pelo Brasil, desde a primeira vez há 30 anos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uma jornada que desafia o tempo e a história. O escritor francês Júlio Verne e o banqueiro e industrial Barão de Mauá, dois visionários em uma expedição pela Amazônia. Essa é a nova aventura em quadrinhos da dupla Will e Spaka. Barão de Mauá, perdão por vir sem avisar. Tomei a liberdade, pois já o conhecia da Bolsa de Valores. É verdade, eu era corretor, mas não trabalho mais lá. Eu sei, agora o senhor é um escritor famoso, meus parabéns. O encontro na vida real resultou na criação de um outro, imaginário. O roteirista Spaka e o desenhista Will criaram uma expedição fictícia pela floresta amazônica. Nesta viagem estavam o francês Júlio Verne, autor de clássicos como A Volta ao Mundo em 80 Dias, e o Barão de Mauá, o grande incentivador da industrialização no Brasil. Foi aí que surgiu o quadrinho Mil Léguas Transamazônicas, a magnífica viagem de um banqueiro e um escritor pelo céu do Brasil. A gente chegou à conclusão que esse encontro imaginário poderia ter acontecido entre 1864 e 1865, aproveitando também a Guerra do Paraguai, quem mais que entrou? Assassinato do Lincoln. É uma página só do assassinato do Lincoln. E começa exatamente o Mauá tentando convencer o Verne a empreender uma viagem. Tentando convencer o Verne que ele, o Mauá, consegue realizar, consegue materializar uma forma, que depois ele vai explicar, um jeito deles empreenderem uma aventura. Aí, nesse momento, mostra, entra o antagonista, mostra o inimigo deles, que é o Doutor Semana. Esse personagem, o Doutor Semana, ele personifica todos os antagonismos que o Mauá sofreu na prática. Ele foi muito boicotado no Brasil por políticos, por amigos do rei e tudo. Então, ele vai sofrendo uma perseguição política ao longo do livro. Ainda bem que sem isso não tem aventura. E que aventura! O meio de transporte dessa viagem é um veículo nada convencional. Um barco voador. Temos a planta dele. É o projeto. É comum do Júlio Verne usar as tecnologias, as últimas tecnologias do seu tempo disponíveis. Então, é com bateria elétrica, recarregável durante um tempo. É pela questão da própria viagem, tem obstáculos a serem vencidos. Então, eles têm que navegar, hora navega, hora voar, transporta determinado... Tem que é das d'água. É das d'água. Voa. Isso não é didaticamente colocado no quadrinho. É uma coisa sugerida. Não me expliquei bem, Sr. Verne. Não desejo publicá-lo. Eu quero construir o Irapuru de verdade. Eu quero fabricar e criar com ele a primeira companhia de navegação aerofluvial do mundo. Existem traços que aproximam os dois, como a gente disse. Os dois são visionários. Só que eles tinham diferenças básicas também, que é importante numa dupla. Igual aqueles filmes de Utyra, um que é família e outro que não é e tal. O varão de Mauá, ele era casado com a sobrinha, então ele morava com a esposa, a sobrinha, a irmã, que virou sogra e a mãe. E mais um monte de crianças. E ele era um cara bonachão. Ele chegava em casa e ficava dando balinha e tudo, passando a mão na cabeça do molecada. O Júlio Verne tinha um problema. Ele chegava em casa, ele tinha as enteadas, tinha o filho com quem ele não se dava bem, o Michel. E ele entrava no quartinho dele para criar as aventuras. Ele não se dava com a família, tinha um problema. Então, quando eles se juntam, tem alguma coisa que eu tentei mostrar de um ajudando o outro. Estreia no Metrópolis. Acaba de ser lançado o novo vídeo do nigeriano Shankuchi, filho de Felakuchi, o rei do Afrobeat. Black Woman foi gravado em Porto Alegre e no Rio de Janeiro durante a última turnê de Shankuchi pelo Brasil. A direção é de Pedro Rajão, Mikael Rocherman e Wagner Novaes. A direção é de Pedro Rajão, Mikael Rocherman e Wagner Novaes. A direção é de Pedro Rajão, Mikael Rocherman e Wagner Novaes. Esse foi o Metrópolis de hoje. Até amanhã. E aí 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 E aí